Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanker e como eu disse a vocês, todos os sábados eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Nós temos estudado algumas questões sobre a percepção e hoje nós vamos estudar a questão da atenção. Então vamos começar a estudar a partir desse vídeo a questão da atenção e nós vamos estudar hoje especialmente a atenção dividida. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Vamos lá, a atenção, a primeira coisa que é importante dizer sobre a atenção é que nós não podemos dar atenção a tudo de uma vez. Então, por exemplo, vocês estão prestando atenção aqui no vídeo, eu falando com vocês, mas existem várias coisas acontecendo. Existem sons, provavelmente, onde você está, outros sons. Existem a textura da roupa tocando em sua pele, então existem experiências táteis. Existem experiências, então, táteis, auditivas de outros sons no ambiente. Às vezes também, assim, você está olhando para o lateral do computador, mas ele tem um copo ali, tem uma outra coisa. E você não pode prestar atenção a todos esses estímulos ao mesmo tempo. Você não pode prestar atenção no vídeo, prestar atenção no som, prestar atenção na textura que você sente na pele, prestar atenção em todos os objetos que estão ao seu redor ao mesmo tempo, não dá. Então, outra coisa que é preciso dizer é que a nossa atenção, ela acontece de uma forma meio que automática na maioria das vezes. Raramente nós prestamos atenção na nossa própria atenção. Raramente a gente pensa sobre a nossa própria atenção, a atenção vai acontecendo. A gente tá aqui, vocês estão vendo o vídeo, a gente foi utilizando ali, pra ir no supermercado, pra ir pra escola, vai na aula, e parece que a sua atenção, ela vai correndo, ela vai fluindo, acontecendo por si mesma. Então, a atenção, ela também pode ter esse ar automático. Nós podemos comparar com a respiração. Você respira, respira o dia inteiro, e isso de maneira automática. Mas você também pode parar e controlar o processo de respiração. Então, você pode vir aqui, respira, conta um, dois, três, inspirando, e depois expira. Você pode controlar a sua respiração, mas na maior parte do tempo, a sua respiração, ela acontece no automático. Da mesma forma, a atenção, a gente vai prestando atenção nas coisas automaticamente. Mas se eu quiser, eu posso controlar a minha atenção? Posso? Eu posso parar aqui? Olha, eu vou prestar atenção aqui, vou me concentrar. Então, a atenção, ela pode, embora aconteça de maneira mais automática, ela também pode exercer um tipo de concentração, um tipo de controle. A atenção, ela pode se referir a diferentes coisas. Por exemplo, a atenção, ela pode se referir ao tipo de concentração em uma tarefa mental na qual selecionamos certos tipos de estímulos perceptivos para processamento posterior, enquanto tentamos excluir outros estímulos interferentes. Vamos entender o que é isso? Um tipo de atenção é quando a gente foca numa coisa para poder processar depois a informação e a gente tenta se desligar do resto. Então, por exemplo, eu estou na sala de aula fazendo uma prova de filosofia, ou psicologia, ou fazendo o Enem para passar na faculdade. Eu estou lá fazendo o Enem. O que eu faço? Eu vou me concentrar nas letrinhas do que está escrito ali na prova. Vou focar aqui, vou focar nesse estímulo visual, as letras da prova. Vou me desligar de tudo mais, então, do som que está ao redor de mim, das carteiras, das pessoas que estão ao meu redor. Vou me concentrar só aqui, nas letras da prova, para eu poder depois processar a informação. Então, está escrito ali alguma coisa, uma pergunta, e a gente presta atenção nessa pergunta para a gente poder processar a informação. Existem, no entanto, também outras formas em que se dá a atenção. Por exemplo, a atenção pode também se referir ao ato de preparar-se para receber mais informações. Então, vamos supor que você está na sala de aula lá, prestando atenção, mas de repente o professor fala assim, opa, peraí, gente, eu tenho uma informação muito importante para dar para vocês. Olha aqui, tem uma informação muito importante, um aviso para dar para vocês. Semana que vem vai ter, não vai ter aula. Então, quando o professor fala assim, presta atenção que eu vou dar uma informação. Então, essa atenção é um preparar-se, é um preparar-se para receber uma informação nova. Uma outra coisa que também pode ser chamada de atenção, a atenção pode se imperir ainda, é o fato de receber várias mensagens ao mesmo tempo, desprezando todas, exceto uma. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está numa festa ou numa boate. Agora, na pandemia, não é muito bom estar numa boate, mas vamos supor que todo mundo já foi vacinado e agora a gente pode ir e sair e você foi para uma boate que está cheia de gente conversando. Só que você chega lá na boate e aí um amigo seu te ligou e falou assim, olha, eu estou aqui na boate, me procura, vamos se encontrar aqui, eu estou sentado ali na mesa. O que você vai ter que fazer? Você vai entrar na boate e está cheio de gente. Você vai ter que se concentrar em buscar aquela pessoa específica no meio da multidão. Então você vai ter que se concentrar, você vai ter que ser desligado das outras pessoas, desprezado das outras pessoas e focar na pessoa que você está procurando, no meio ali do povo. Outro exemplo também, aí você encontra a pessoa, né? Aí você achou a pessoa. Aí você vai começar a conversar com a pessoa. Enquanto você está conversando com a pessoa na boate, um monte de gente está conversando ao mesmo tempo. A barulho da música, a barulho de gente brigando, a barulho de gente fofocando. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que se desligar desses outros sons e focar no que a pessoa está falando para você. Tem vários sons, mas você tem que focar em um som e desprezar os outros. Então é assim que funciona a atenção. Como que a gente pode definir então a atenção? A atenção, ela pode ser definida como uma concentração de atividade mental. Então o que é a atenção? Se alguém perguntar o que é a atenção, você vai dizer A atenção é uma concentração de atividade mental. E aí na atenção, a gente pode pensar em processamento bottom-up e processamento top-down. O que é processamento bottom-up? É quando o estímulo externo chama a sua atenção. Então vem de fora para dentro. Então vamos supor que você está aqui, né? E de repente está chovendo. Aí deu um trovão. Foi um barulhão. Esse barulho lá fora, ele chamou a sua atenção. Você, na hora, se concentrou para ouvir barulho. Esse é um tipo de processamento bottom-up. Vem de baixo para cima. Ou seja, vem de fora para dentro. Que é quando a gente concentra a nossa atividade mental, porque a nossa atenção foi atraída por um estímulo interessante no ambiente. Da mesma maneira, você está na boate. De repente alguém fala assim, por exemplo, a Sunkey. Quando alguém fala Sunkey, já dá aquele efeito coquetel, né? Que é chamado. Quer dizer assim que mesmo um monte de gente conversando um monte de coisa, você se falar seu nome, você na hora pega. Isso a gente chama de efeito coquetel. Tá, Sunkey. E aí você vai dizer, ah, está me chamando. Esse estímulo lá fora me chamou a atenção. No entanto, a gente pode também ter o processamento top-down. O que é o processamento top-down? Ele vem de dentro para fora. Ele vem de você. Ele parte de você. Então, de novo, você chega na boate. Você chegou na boate assim. Eu cheguei aqui na boate para procurar o José. Meu amigo José está aqui na boate. Eu vou me concentrar em procurar o José. Percebam que procurar o José vem primeiro de dentro para fora. Então, você colocou na sua mente. Tenho um objetivo. Procurar José. E aí você vai se concentrar em encontrar o José. Então, isso é processamento top-down. Que vem da mente para o ambiente. Então, o processamento pode acontecer de fora. Do estímulo que está lá fora te chamar a atenção. E o processamento pode ser também de dentro para fora. Ou seja, você está com o objetivo em mente. Você vai se concentrar naquilo. Quando vem de fora para dentro, a gente chama de bottom-up. E quando vem de dentro para fora, a gente chama de top-down. Nós também, agora, podemos trabalhar dois tipos de atenção. Existe a atenção dividida e existe a atenção seletiva. A atenção seletiva eu vou considerar no próximo vídeo. Nesse vídeo, nós vamos nos concentrar na atenção dividida. A atenção dividida é quando eu presto atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu tento dividir a minha atenção entre duas coisas. Não façam isso. Mais um exemplo. Suponhamos que você está dirigindo. Mas você tem compromissos importantes. Você coloca o seu celular ali ao mesmo tempo. Você está dirigindo e mexendo o celular. Isso é a atenção dividida. Dirigir e mexer o celular ao mesmo tempo. A atenção dividida pode fazer vários problemas. Você está dirigindo, mexendo o celular. A chance de você sofrer um acidente é muito maior. Sei lá. Você está dirigindo um ônibus e tem alguém do seu lado conversando com você ao mesmo tempo. A chance de acontecer um acidente é grande. Em 1976, por exemplo, na antiga Iugoslávia. Dois aviões colidiram. Matando os passageiros. Morreram todos. 176 passageiros morreram. Por quê? Porque tinha um homem que estava monitorando os voos. Mas ele estava monitorando vários voos ao mesmo tempo. Porque o assistente dele faltou. Então aconteceu esse acidente. Então a gente tem vários exemplos de pessoa que está dirigindo e mexendo o telefone ao mesmo tempo. E aí isso causa um acidente. Isso significa que embora os seres humanos sejam extremamente competentes em suas atividades mentais. Em cognitivas. Eles não conseguem prestar atenção a tudo ao mesmo tempo. E aí várias pesquisas foram feitas para entender a atenção dividida. Será que a gente consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo? Então estudos foram feitos para tentar entender isso. Por exemplo, foi feito um estudo que a gente apresenta um objeto para a pessoa. Então a gente apresenta um objeto. Só que aí a gente pede a pessoa para dar duas informações sobre o objeto. Pergunta que objeto é esse e qual lugar esse objeto está. Então vamos supor que eu presento uma imagem onde tem um copo em cima de uma mesa. E aí eu pergunto para a pessoa duas informações. Me diga que objeto é e onde ele está. Então são duas coisas que a pessoa precisa prestar atenção. Qual objeto é e onde o objeto se encontra. Estudos assim mostraram que as pessoas têm uma certa até facilidade de identificar. Ah, o objeto é um copo e ele está em cima da mesa. No entanto, quando se trabalha com dois objetos diferentes, aí a coisa muda de linguagem, muda de forma. O cenário muda. Então assim, as pessoas quando você pegava dois objetos, tinha um copo e tinha uma taça. Um copo e uma taça. E aí você tinha que prestar atenção nos dois ao mesmo tempo. Ou melhor, quando a gente pega dois objetos mais diferentes, talvez um copo e um balde. Você tinha que prestar atenção nos dois objetos, onde eles estavam situados, que objetos eram. Quando você aumentava a dificuldade da tarefa, as pessoas começavam a cometer erros. O que é que isso significa? Nosso sistema perceptivo pode lidar com algumas tarefas de atenção dividida. É possível. Mas, quanto mais exigente a tarefa, mais a gente comete erros e mais difícil será. Então, a gente tem uma certa dificuldade para dividir a nossa atenção. Mas algumas pesquisas mostraram também que com treinamento, com treinamento, isso pode melhorar. Então, se a pessoa já é treinada naquilo, por exemplo, todas as vezes ela costuma ouvir música, ao mesmo tempo que estuda, ou ela costuma fazer duas coisas ao mesmo tempo, arrumar a casa e ouvir um podcast ao mesmo tempo. São duas tarefas que a pessoa está tendo ao mesmo tempo. No entanto, se ela for treinando isso, se ela for experienciando isso, fazendo isso várias vezes, vai ficando mais fácil. Então, o treinamento, a prática, conduz à perfeição. Então, a atenção dividida, quando ela se torna um treinamento, a pessoa vai melhorando a sua habilidade. No entanto, embora o treinamento melhore a habilidade, a atenção dividida ainda é uma coisa muito difícil. Mesmo aquelas pessoas que são treinadas, elas podem cometer erros e ter uma certa dificuldade de manter a atenção entre duas coisas. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a atenção dividida é possível em tarefas mais fáceis. Se você treina ela, você vai treinando ela, vai ficando mais fácil para você manter a atenção dividida. No entanto, com tarefas mais exigentes, é muito difícil manter a atenção dividida. Então, é isso que a gente pode dizer sobre a atenção dividida. No próximo vídeo, nós estaremos considerando a atenção seletiva. Até mais!